Olá, família Palmeiras e sócios Avanti, meu nome é Abel Ferreira. Tudo bem, Abel? Sucesso para você nessa sua passagem no Brasil e em especial no Palmeiras. Eu atravessei o Atlântico, não fui para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar. Agora vamos para dentro e vamos usar isto que temos na nossa cabeça. Isso. E vamos competir. E vamos levantar a taça. Vai ser hoje com sabedoria, amigos. E todos somos um Abel Ferreira. É só o começo. Ei, olha aqui. É só o começo. Baixa aqui. Ei, é só o começo. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Volta 8. Primeira coletiva como cartão de visita. São Paulo, 4 de novembro de 2020. Após as três reuniões mágicas, havia chegado a hora de o Abel protagonizar um outro encontro, diferente dos anteriores, mas igualmente importante. A reunião com a torcida e com os torcedores, através de uma coletiva de apresentação à imprensa. A desconfiança a respeito de sua escolha para treinador do Palmeiras existiu desde o primeiro momento. Era algo que considerávamos legítimo para aqueles que não conheciam nossa filosofia nem nossos métodos. De uma forma objetiva, como pode o clube mais titulado do Brasil contratar um técnico sem títulos? Como, após treinadores vitoriosos e bastante experientes no futebol brasileiro e mundial, como Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Escolari e Mano Menezes, O clube escolheu um treinador jovem, sem conquistas de troféus e sem experiência do futebol sul-americano. A verdade é que nunca ninguém foi antes de o ser. Ninguém. As dúvidas eram compreensíveis, porém, não nos causaram qualquer perturbação. Isto porque estávamos seguros de nossa competência e capacidade para executar nosso trabalho na realidade do futebol brasileiro. E também porque sabíamos que quem nos escolhera estava igualmente seguro dessa decisão. O presidente e a diretoria, mais do que olharem para a ausência de títulos, estudaram o perfil do Abel como treinador, seus métodos, como trabalhava a sua equipa técnica, a forma de jogar de nossas equipas, as qualidades e competências sociais, entre outros fatores. Exemplo dessa segurança foi o relatório de análise que o clube entregou ao Abel, com um detalhamento sobre nós e sobre nossas equipas. Um relatório como aqueles que fazemos para analisar um adversário ou um potencial reforço. Foi uma experiência nova para nós. A coletiva de imprensa durou 62 minutos. Quem já conhecia o Abel assistiu a uma confirmação de tudo aquilo que ele sempre foi, defendeu e apresentou em sua carreira. Para quem não conhecia, o cartão de visita estava entregue. Nosso sentimento era claro e ficou explícito em suas palavras. Não havíamos vindo ao Brasil passar férias. Com todo o respeito ao que um país tão maravilhoso tem a oferecer, viemos para conquistar, vencer e fazer história a serviço do gigante que é o Palmeiras. E estávamos preparados. Conhecer o país seria uma consequência natural de uma estadia que se previa duradoura e intensa. Separadas por temas, estas foram algumas das ideias apresentadas pelo Abel na coletiva. Treinadores estrangeiros no Brasil. Sou um homem de convicções. Gosto de seguir os meus instintos. Gosto de me desafiar. Não foi pelo que os outros disseram ou mostraram. Foi por convicção de que tenho, aqui no Palmeiras, a hipótese de acrescentar títulos à minha carreira. E só estando próximo dos melhores é que isso é possível. Fiz o meu trabalho de casa, como o clube também o fez, ao apostar em mim. Não foram os treinadores com quem eu falei. Foi unicamente a minha vontade de crescer e de me juntar aos melhores. A minha referência no futebol é o conhecimento. São os livros, as pessoas, os portugueses, os treinadores brasileiros, todos aqueles que apanhei no passado, pois sou fruto das minhas experiências. Aprendi com todos os técnicos que tive. Os bons, os maus, fracos e os ótimos. É sobretudo nos momentos de turbulência que se adquirem as maiores aprendizagens. Primeiro contato com o plantel. Eu penso como os jogadores pensam. Na escola em que eles andam, eu já andei. Sei quando estão frustrados, mas há algo que eles precisam saber. Não só eles, mas todos que trabalham no clube. Ninguém está acima da grandeza do Palmeiras e trabalhamos todos para o mesmo. Todos aqui têm a missão de dar o melhor de si para que em dia de jogo todos possamos dar alegria aos nossos adeptos. Troca de treinadores no Palmeiras. Algum dia vai acontecer isso. Ainda não fui despedido desde que me tornei treinador profissional. Mas um dia vou ser. É natural. Faz parte do processo. No futebol, matamos ou morremos. Vivemos numa selva. Com respeito, princípio, sabemos como ganhar e como fazer. Mas as regras do jogo são claras. Ganhas ou ganhas. Vivo minha vida particular e profissional com muita intensidade. Não penso a longo prazo. Vivo o aqui e o agora. Defenderei o verde e branco até a morte. E depois é o resultado que nos guia. É loucura ter dois meses com 18 jogos. Mas ok. Vamos encarar com seriedade, disciplina, talento e comunicação. Estou aqui de alma e coração para dar o melhor de mim. Jogar bonito ou vencer. Temos de recuperar nossa identidade. O Palmeiras é conhecido pela academia. Por uma forma e estilo de jogar. Não pelo número de títulos que ganhou naquela época. Foi pela identidade criada. Os jogadores têm um mapa do futebol dentro deles. O que vamos fazer agora é ajudá-los. Fazer com que cada um deles tenha capacidade para enfrentar o adversário dentro deles. O desafio é ter a capacidade para ser melhor a cada dia. Se fizermos isso, como no último jogo, seguramente no futuro teremos muitas alegrias. Escola Portuguesa de Futebol. A partilha do conhecimento. Quando comecei a treinar e a criar a minha ideia de jogo, comecei sempre através de uma perspectiva global. Como valorizo os jogadores. Como valorizo um clube. Como valorizo o futebol. Foi a partir daí que gerei meu próprio conhecimento e desenvolvi nossa própria ideia de jogo. Se vocês repararem, na minha carreira como treinador, tenham um projeto e tempo nos clubes para cimentar e crescer essa ideia. Como tem o Klopp e outros treinadores. Porque sabem o que querem. E, mais do que isso, conseguem aguentar a pressão dos adeptos e dos críticos. Formação de jogadores no Palmeiras. Gosto de gente experiente, que dê suporte aos mais novos. E gosto de que os mais novos queiram fazer carreira e queiram crescer. Mas tem de ser um trabalho em conjunto, com respeito, amizade e competitividade. Lembro-me de quando eu era jogador. Eu era mais novo e tinha um jogador mais experiente a competir comigo pela posição. Eu só não lhe roubava o lugar se não pudesse. Os mais velhos só tem de ser exigentes com eles próprios. E dar o exemplo. Dependemos de todos. DNA do clube, estilo de jogo e parte física. É normal ter lesões. Que a intensidade seja mais baixa nos jogos. Não há outra forma. Chega a ser desumano. Mas vamos apelar a outras capacidades que eles têm. Como o sacrifício, estar cansado e ter de correr, pois temos de ganhar o jogo. E só há uma maneira. Todos juntos. Temos de ter uma intenção clara das nossas decisões para tornar a equipe competitiva e com os olhos postos na baliza do adversário para jogar e ganhar. A expressão jogo propositivo ou ofensivo não significa que vamos ter a bola o tempo todo. Nenhuma equipa do mundo consegue ter a bola o tempo todo. Temos de perceber os momentos do jogo. Quando for o momento de ter a bola, vamos tê-la. Se tivermos de juntar tropas e defender, vamos fazer isso. Relação com a torcida. Tivemos momentos bons em que me aplaudiram, outros nos quais me xingaram. Isso faz parte. E o torcedor tem todo o direito de xingar quando não vê a equipa jogar da forma como quer. E também tem o direito de aplaudir quando joga bem. Temos de saber lidar com isso de forma natural. Mas temos de ter a certeza absoluta, isso não posso negociar, de que vamos suar a camisola do primeiro ao último segundo. E vamos tentar aliar essa vontade, essas capacidades volitivas ao DNA do clube. Aquilo que faz este clube ser diferente pela história que tem. Pressão no Brasil e o calendário maluco. Sei como é o futebol. Qual é o meu lugar e o que tenho que fazer. O foco é naquilo que eu controlo. O que não controlo, deixo para os outros. O fenômeno do futebol é algo que me apaixona. Algo extraordinário. É o principal desporto que consegue unir todos os estratos sociais. E toda a gente entende de futebol. Algo que é fabuloso. Até a minha mulher me xinga e me cobra quando eu chego em casa. Por que tiraste este? Por que colocaste aquele? Tudo o que faço, todas as minhas decisões e de minha equipa técnica tem um único objetivo. O que é melhor para o clube. O que é melhor para a equipa. Sempre com base no que os olhos veem. Vou focar-me naquilo que me trouxe até aqui e naquilo que eu controlo. O resto é a lei do mercado. É assim que funciona e não sou eu que vou mudar as regras. Pandemia. Eu gosto do desafio. Gosto de ir por aí e me desafiar. O projeto e o clube são extraordinários. A vontade de vir para cá foi muito grande. Por isso eu saí do PAOC. Pela vontade de vir representar este clube. Em relação a pandemia, quando paramos para pensar como homens e não profissionais do futebol sobre este assunto, eu acho que a vida nos dá um sinal de que temos de parar um pouco e desfrutar das coisas simples da vida. O nosso mundo não é só o futebol. Mudou radicalmente. Antes, éramos livres para fazer o que queríamos, sem constrangimento algum. Agora, vemos-nos condicionados pela saúde de todos, a ter de tomar medidas para cuidar uns dos outros. Por essa parte social, temos essa responsabilidade de nos ajudar uns aos outros. Para todos nós é algo novo, diferente e difícil. Mas espero que, com a graça de Deus e o trabalho de todos, tenhamos rapidamente a solução para que isto passe. Treinadores estrangeiros e treinadores brasileiros Estava a jogar na segunda divisão e, curiosamente, foi um treinador brasileiro, Paulo Altuori, quem foi me buscar e me deu a oportunidade de começar como profissional na primeira liga. Duas semanas antes de me estrear contra o Porto, ele disse-me Se prepara, menino, que vou te meter no jogo contra o Porto. Foram duas semanas que nem dormi. Tenho um ótimo relacionamento com o Altuori. Na linha da minha vida, ele está lá. Tinha um sonho de representar a seleção nacional de Portugal, que na altura estava muito bem representada na lateral direita com grandes jogadores. Em 2007, o Luiz Felipe Scolari chamou-me para fazer 15 dias de trabalho na altura em que Portugal se preparava para o europeu. Foi ele que me chamou quando eu estava no Sporting e teve uma conversa espetacular comigo. Tínhamos dois jogos para disputar. Ele disse-me, Abel, não se preocupe. Se conseguirmos a classificação, já no primeiro jogo, dou-te a oportunidade de estrear no outro. Infelizmente, isso não aconteceu e tivemos de ir para o último jogo, lá no Dragão, quando ele disse a célebre frase e o burro sou eu, eu estava lá nessa equipa. O futebol e a vida são assim. Os mais novos querem tirar o lugar dos mais velhos e os mais velhos querem andar mais para ter sucesso. A vida é feita disso, não é só o futebol. A vida é competitiva em todos os detalhes e nós temos que trabalhar de ir à procura quando a oportunidade surgir de mostrar que estamos preparados para ela. Independente da nacionalidade, cor, idade, do que quer que seja. No futebol, há espaço para todos, sobretudo para a competência. Essa é a minha opinião em relação a isso. A vantagem que o treinador português tem é a partilha e depois cada um gera o seu próprio conhecimento. reforços e o plantel atual do Palmeiras. Não é preciso mexer muito, só equilibrar. Temos bons jogadores. Temos jovens com vontade de fazer carreira e de crescer. Temos jogadores experientes com vontade de ajudar os mais novos e com vontade de ganhar. Já entreguei esse diagnóstico ao nosso diretor e respeitaremos sempre essa linha. Primeiro, olhar para dentro. Se tivermos soluções dentro, fica. Se não tivermos, procuramos fora. Jogar bonito. Ninguém garante que se tiver os melhores jogadores, eu vou ganhar. Temos de ter a melhor equipa. Aí estaremos mais próximos de ganhar. O Guardiola, o Klopp, os treinadores top, nem esses que têm os melhores jogadores do mundo têm como garantido que vão ganhar. Eu acredito que quem tem a melhor equipa tem mais probabilidade de ganhar. Não prometo resultados, nem títulos. Prometo trabalho e que tudo faremos para que o Palmeiras, em cada jogo, jogue para ganhar do primeiro ao último segundo. Segundo. Tchau.